Você é uma pessoa moderna, né? Tá aí navegando na internet, clicou no site do Best Shop TV e eu sei que você tá acostumado a passar suas músicas de CD pra aparelho de MP3 através do seu computador aí que você tá usando. Porém, você vai usar ele agora só pra acessar a internet. Sabe por quê? Porque eu tenho aqui um aparelho pra te mostrar bacana. CD player com função ripping, é? Toca aí, liga o som, aumenta o som e você já vai tá sentindo aí na sua casa tudo que ele faz. Mas ele é potente, ele é um tocador de CD normal, tradicional como os outros mas com essa função, que é uma função fantástica que é de passar todas as suas músicas que estão no seu CD favorito pro seu aparelho de MP3. Olha só como é fácil, vou te mostrar. Colocou o CD aqui, colocou pra tocar, legal. Aí você vai ver a música que tá tocando que é a que você quer passar pro seu aparelho de MP3. Colocou o seu aparelho de MP3 nessa saída USB tranquilamente, fácil. Você tem aqui o seu controle remoto que vai te ajudar a usar o seu aparelho. Porém, eu vou usar as funções que já estão aqui em cima no meu próprio rádio. Aí o que eu vou apertar? USB REC. Apertando aqui, ele já vai te dar a indicação que essa primeira música que você tá ouvindo aí já tá sendo passada pro seu aparelho de MP3. Legal, né? Porém, você quer o CD inteiro? Não tem problema. Você aperta de novo USB REC e você já acompanha. Ó, todas as músicas tão indo pro seu CD. Show de bola, né? Se você quiser também, você vai lá e coloca assim só no USB, você consegue ouvir todas as músicas que estão tocando no seu aparelho de MP3. É, se você já tem um montão, quer levar pra uma festa, quer levar pra um churrasco, quer levar pro salão de festas, tem problema. Você leva, porque ele é portátil, leve, pequeno, ele cabe em qualquer lugar. E aí você pode tocar as músicas do seu aparelho de MP3 também. Você gostou? Eu sei que você gostou. Você é uma pessoa moderna, que adora tecnologia. Então, clica, finaliza a sua compra, porque aqui, olha, é o Best Shop TV, a sua loja na TV e aqui na internet. Eu te vejo junto!